Aqui a gente tem alguns símbolos que normalmente aparecem, né? Então a gente tem aí o jogo da velha, gente, o jogo da velha é bem contrato, tem bastante gente que confunde com o hashtag das redes sociais que tem aí, tem no Facebook, tem no Insta, então o pessoal confunde bastante aí o sustenido. Mas quando você vê um sustenido junto com o jogo da velha, desculpa, junto com uma nota, ele é um sustenido musicalmente, deixa eu tentar aqui, ele vai ser um sustenido, tá vendo? Então, jogo da velha, sustenido, é interessante que você estude cada uma dessas coisas aqui, né? O que é um acorde sustenido? O que é um sustenido, né? O pessoal aí que já conhece sabe que o sustenido é meio tom acima, dó, dó sustenido, é ré sustenido. E aí a gente tem o B, que ele simboliza o bemol, e esse bemol, gente, é minúsculo, tá? Ele é como se fosse um minúsculo, um bezinho pequenininho mesmo. Porque o B maiúsculo, quando você for ver, ó, o B maiúsculo é o si, tá vendo? Então, as letras aqui das cifras são maiúsculas. Quando você vê um B minúsculo, é porque ele tá representando o bemol, tá bom? Normalmente esse bemol ainda é itálico. O que é itálico? Ele é um bezinho assim, um pouquinho pro lado, tá? Então, a gente tem o M minúsculo, o M menor, não, eu já falei. O M minúsculo, que representa menor, tá? E a gente tem o M maiúsculo, que representa o maior. Então, independente se for acorde ou se for alguma extensão, a gente tem o M minúsculo menor, M maiúsculo maior, ok? Tchau, 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 tchau.